Minha manhã Pista presente a nação verde e rosa Alô, estação primeira Entra em cena, bandeira É bandeira, palácio do samba Cernando de bomba, madeira de jantibá É catola, janelão e delegado Pretos consagrados, quero ver o seu Ah, eu queria viver como aquele poeta Lá no alto do morro de bandeira Fundar uma escola de samba E em verde e rosa colorei sua bandeira Como eu queria ser aquele agilor E com meus versos a tristeza afastar Conversar com as rosas, plantar poesia E assim a mais linda canção nascerá Tão bola Seu reino eram notas musicais Transformou a dor em melodia E ao som dos acordos cantou alegria Chega o fundo de mineira Pra te levantar de novo Canta a bandeira Delira meu corpo Chora pra barco que responde ao violão A voz que embala é do mestre janelão Chega o fundo de mineira Pra te levantar de novo Canta a bandeira Delira meu corpo Chora pra barco que responde ao violão A voz que embala é do mestre janelão Ao ouvir Ao ouvir José Prispo descendo a latina Abençoando a minha estação primeira conversos, letras, melodias Nas cordas rocais de um negro trovão Ah! As folhas secas que me fazem chorar A agua, a tristeza, a flora e a moção Ah! Leito ao ama dançar o óbuh da favela Que listava o chão de maneira tão bela Sempre foi notada em sua vida inteira Bailando, laurindo, passou a se chamar delegado Rei dos mestres, alas, deixou seu legado Três monstros sagrados, a nossa bandeira O meu pavilhão, paixão brasileira Ei, banqueira, palácio do zamba Celebre de pampa, madeira de jequitipá Ei, católico, amelão intelectado Pretos consagrados, quero ver-nos segurar Vamos se embora Ei, banqueira, palácio do zamba Celebre de pampa, madeira de jequitipá Ei, católico, amelão intelectado Pretos consagrados, quero ver-nos segurar Eu moro, meu pavio Eu queria viver como aquele poeta Lá no alto do corpo de banqueira Lá no alto do zamba Lá no alto do zamba E em verde e rosa colou em sua bandeira Como eu queria ser a cerveza de dor E com meus testes a tristeza afasta O cara que conversa com as rosas O que é a poesia E assim a mais linda canção da será Lá no alto do alá Cantou alegreira Cego surto de primeira Pra te levantar de novo Canta a mangueira Melira meu povo Chora cavaco Quem responde ao violão A voz que embala É do mestre jame-lão Cego surto de primeira Pra te levantar de novo Canta a mangueira Melira meu povo Chora cavaco Quem responde ao violão A voz que embala é do mestre Jamelão Ao ouvir José Visto descendo a latina Abençoando a minha estação primeira Com versos negras, melodias Nas cordas vocais de um negro trovão As folhas secas que me fazem chorar A força, a tristeza, a flora, a emoção Ah, tudo ao alcançar o opar da favela Que vistava o som de maneira tão bela Sempre foi na tarde a sua vida inteira Bailando, naurindo, passou, se chama delegado Rei dos mestres, salas, deixou seu legado Três mostros sagrados, a nossa bandeira O meu pavião, paixão brasileira Ei, banheira, palácio do samba Senheiro de pampa Madeira de Jequitibá Ei, cartola, janelão indeletado Tretos consagrados Quero ver a quadra Ei, banheira, palácio do samba Senheiro de pampa Madeira de Jequitibá Ei, cartola, janelão indeletado Tretos consagrados Quero ver os meninos É aula de fascistas Ei, banheira, palácio do samba Senheiro de pampa Madeira de Jequitibá Ei, cartola, janelão indeletado Tretos consagrados Quero ver os meninos Tretos consagrados Quero ver os meninos Quero ver os meninos Tretos consagrados Quero ver os meninos Quero ver os meninos Tretos consagrados Mangueira Minha mangueira Tá querido? Tretos consagrados Cuero ver os meninos Tretos consagrados Tomand Youtube I'm going to turn open UmOn tomato Tretos consagrau